Eu já te vi Em momentos que todos olharam e falaram Agora sim Ele chegou no final da história Acabou, é o fim E você lutou com tanta garra Só pra não desistir Mas eu tava aí E eu te vi Travando guerras e batalhas Sem ninguém eu menos perceber E quando alguém chegava e perguntava Como vai você? Você sempre dizia Vai bem até sorria Pra ninguém saber Mas eu vi você Eu já te vi Abraçando todo mundo e querendo um abraço Já vi você cuidando de alguém Com o coração dilacerado E teve dias que você mesmo queria Era ficar trancado Eu, eu tava aí do lado Eu já te vi Eu já te vi Vai ser você chorando Vai ser você chorando e eu te acalmando Querendo desistir e eu te segurando Querendo largar tudo e eu te animando Vai ser você pra baixo e eu te alegrando Você já passou O momento dos piores que não te matou O efeito foi reverso Te fortificou Esse momento não é nada perto do que eu sou Eu quero ver quem mexe Contigo ninguém mexe O pai é que protege e cuida de você Enquanto eu estiver aí do lado Você vai estar guardado Nada vai te deter Eu quero ver quem mexe Contigo ninguém mexe O pai é que protege e cuida de você Enquanto for você e eu Eu e você Nada vai te abater Vai ser você chorando e eu te acalmando Querendo desistir e eu te segurando Querendo largar tudo e eu te animando Vai ser você pra baixo e eu te alegrando Você já passou Por momentos piores que não te matou O efeito foi reverso e te fortificou Esse momento não é nada perto do que eu sou Eu quero ver quem mexe Contigo ninguém mexe O pai é que protege e cuida de você Enquanto eu estiver aí do lado Você vai estar guardado Nada vai te deter Eu quero ver quem mexe Contigo ninguém mexe O pai é que protege e cuida de você Enquanto for eu e você Você e eu Nada vai te abater Enquanto for você e eu Nada vai te abater Nada vai te abater Nada vai te abater Eu quero ver quem mexe Quem mexe contigo ninguém mexe O pai é que protege e cuida de você Enquanto eu estiver aí do lado Você vai estar guardado Nada vai te deter Eu quero ver quem mexe